Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e já estou de volta com o Governo Agora. A partir deste domingo, o processo para pedir refúgio no Brasil vai ficar mais simples e rápido com a ajuda da internet. Até hoje, o país já acolheu 11 mil refugiados de países em guerra ou com problemas humanitários, como Síria e Venezuela. Amar chegou ao Brasil em 2014, fugindo da guerra na Síria. Veio na companhia da mulher e dos três filhos na condição de refugiado. Em Brasília, montou uma loja de produtos árabes e não pensa em sair do país. Agora eu vivo igual ao pessoal normal. Tem trabalho, tem loja, trabalho mesmo todo dia. Três crianças foram na escola todo dia. Buscar refúgio no Brasil vai ficar mais fácil. A partir do dia 15 de setembro, todas as solicitações para reconhecimento da situação de refugiado serão feitas apenas pela internet. A medida deve tornar o processo mais ágil e diminuir as possibilidades de erros. É muito mais prático do que você hoje pegar um papel, preencher o papel e entregar o papel no balcão da Polícia Federal. Com o novo sistema, vai ficar muito mais simples porque ele já nasce digital. Os estrangeiros poderão preencher o formulário online de pedido de refúgio ainda no país de origem. Mas, para o processo começar a tramitar, ele vai precisar comparecer pessoalmente a uma unidade da Polícia Federal aqui no Brasil. Com o processo em andamento, poderá acompanhar todas as etapas pela internet. Historicamente, o Brasil reconheceu como refugiado 11 mil pessoas. Hoje, cerca de 6.200 vivem no país nesta condição. A maior parte é formada por sírios, seguida de congoleses e angolanos. Outros 190 mil pedidos de refúgio tramitam no Ministério da Justiça. 100 mil deles abertos por venezuelanos. O Brasil quer regularizar todos os venezuelanos que aqui estão. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, se reuniu hoje com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, e comentou o balanço sobre a Operação Verde Brasil, de combate aos incêndios na Amazônia. Segundo Mourão, o resultado alcançado até agora é positivo. A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em 24 cidades afetadas por desastres naturais. Municípios da Bahia, Ceará, Minas Gerais e Piauí decretaram emergência por causa da seca. Já o município de Vicência, em Pernambuco, sofre com as chuvas intensivas. Com a medida, os municípios têm acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado com as principais notícias do governo federal, também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho